Hoje, há poucos minutos atrás, o Senhor falou comigo, eu vi aleijados, há dois aleijados que o Senhor vai levantar, eu os vejo levantar e andar, muito aleijados, de uma forma muito terrível, aleijados, então Menegai 4 ainda está continuando, o serviço de cura e a visitação do Deus Todo-Poderoso em Menegai 4 ainda está continuando, porque o Senhor me mostrou dois aleijados, um deles é aleijado de uma forma muito, muito terrível, de uma forma extremamente terrível, de tal forma que eu acho que quase que dá cintura para baixo, e então ele levanta e sai andando, então uma grande celebração começa, as pessoas estão celebrando, eu vejo aquela casa, alguém vai de carro lá, estaciona o carro e eu também vejo alguém, um oficial de polícia com as patentes nos seus ombros, como três pedras no seu ombro, então o Senhor vai curar alguém nesse tipo de casa e uma outra, e uma outra é uma menina que o Senhor cura, está usando o casaco, ela sai andando e uma grande celebração rompe e as pessoas começam a correr, os vizinhos correndo, aqueles que sabiam que ela era totalmente aleijada, correndo e ela está andando, andando e eles estão celebrando, então a mãe vem correndo, gritando e o pai também, então haverá uma tremenda, tremenda cura acontecendo, a visitação do Senhor que eu decretei, o grande poder do sangue de Jesus que eu decretei de Menegai 4 ainda está fluindo na terra e para vocês no exterior, vocês que são aleijados, vocês também ainda podem receber essa tremenda visitação, vocês podem receber essa cura, vocês podem receber a unção de cura do Senhor para que os seus amados também possam ser curados, isto não está restringido a esta nação, nós vimos a aleijada da Alemanha que levantou e saiu andando e ela andou de uma forma poderosa, então aqueles de vocês que estão em muitas nações, vocês também podem ser parte desta tremenda visitação de Deus Pai e novamente nesta tarde, há poucos minutos atrás, o Senhor me mostrou dois aleijados que vão levantar e sair andando, então a cura do Senhor em Menegai 4 está continuando de uma forma muito poderosa, de uma forma muito, muito massiva, totalmente aleijado, eu acho que um aleijado dá cintura para baixo, levanta e anda, o Senhor me leva até aquela casa e o Senhor traz o aleijado até a minha presença e a glória do Senhor toca no aleijado, ele levanta e sai andando, o poder do sangue de Jesus. e naquela casa eu vejo um carro que está estacionado, então eles estão tentando vir do outro lado e gritando, um aleijado está andando, um aleijado está andando e o calço então rompe e eu vejo um outro aleijado, é um lar onde tem um oficial de polícia com uma patente no seu ombro com três pedras, ele tem uma marca no seu ombro, muito poderoso, ele é um oficial sênior na força policial, então isso é muito, muito poderoso, que ainda haverá massiva cura acontecendo através da terra, o Senhor está decretando agora, muitos, muitos aleijados vão levantar e andar através desse país enquanto nós ainda, enquanto nós aguardamos, enquanto o Senhor nos libera para fazermos celebrações na rádio, quando o Senhor abrir a rádio para um mega avivamento, este vai ser um avivamento explosivo, que vai conectar, que vai celebrar esses aleijados, então grandes celebrações vão acontecer através das cidades, dos condados, através de toda esta tremenda nação, este avivamento nesta abençoada nação do Quênia. Então agora haverá uma grande cura, uma unção de cura que o Senhor derramou através da nação, haverá um grande serviço de cura ininterrupto que vai continuar desde Menegai 4 e vai continuar e vai conectar com a reunião que nós vamos ter no próximo junho a próximo Menegai 5. E é por isso que eu sei que os bispos, o Conselho Nacional dos Bispos, eles se encontraram ontem para discutir o culto de ações de graças e dando graças ao Senhor e celebrando. Mas haverá um grande culto de ações de graças em Nairobi, cada condado, cada jurisdição, cada arcebispo, deputado, cada um deles vai ser dado a chance de vir, nós vamos ver o local onde isto deve acontecer ou caso contrário nós vamos fazer em duas vezes aqui no escritório escritório central e todos terão a oportunidade de vir aqui. Então celebrando ao Senhor e desta vez nós vamos poder receber muitas pessoas. Mas o Senhor falou comigo por volta de 30 minutos atrás eu acabei de sair daquele grande e tremendo sonho quando o Senhor me mostrou aleijados que vão andar e ou muitos outros aleijados que vão levantar nesta terra. Então é um tempo muito massivo na igreja, a massiva unção que o Senhor colocou sobre os seus servos é imparável, inesgotável e isto te diz que o Messias está vindo. Realmente este é o tempo para se preparar para a vinda do Messias. Este é um tempo muito poderoso, um tempo muito grandioso quando a igreja de Cristo está exaltada acima de todas as outras religiões e o arrependimento e a santidade é onde a nuvem repousou. Então todos vocês podem alcançar outros. Aqueles dos seus amados que ainda não são, você pode alcançá-los. Nós recebemos ontem muitos reportes de pastores de outras denominações que atravessaram somente por assistir na TV K24 massivas curas e a tremenda conferência de pastores. Então é muito grande agora, povo abençoado. O Senhor me mostrou dois aleijados que Ele trouxe na minha presença em um sonho há poucos minutos atrás e eles levantaram e andaram muito aleijados em uma forma muito terrível, não podiam nem se virar. E eles levantaram e andaram, uma grande celebração e as pessoas começaram a correr, correndo e seguindo o aleijado, correndo. Então eu vi a mãe, ela estava em algum outro lugar e ela chegou gritando e chorando muito alto e seguindo a criança e então carregando a criança no seu ombro assim e colocando no chão novamente e então celebrando e dançando. Um aleijado andou Jesus, um aleijado andou Glória, um aleijado andou maravilhoso, um aleijado andou Yahweh, um aleijado andou Obrigado, um aleijado andou Sangue. Celebração, uma grande celebração rompeu naquela, naquela vizinhança, naquela comunidade. Então outro aleijado, o Senhor me mostrou um oficial de polícia com patentes. Então nós estamos vivendo em um tempo tão tremendo, o Messias está vindo e eu disse para vocês que todas estas conversas, Deus Pai teve comigo esta conversa na sala do trono do Deus Todo-Poderoso no céu, quando naquele dia os querubins da glória, eles trouxeram a Arca da Aliança, então no caminho de ouro que conduz para o trono de Deus, a glória de Deus Pai veio e então repulsou sobre o propiciatório e então ganhou altitude muito alta dentro da sala do trono do Deus Todo-Poderoso no céu, dentro do céu agora onde nem mesmo os anjos entram. E então enquanto ele estava lá em cima, aquela enorme nuvem que você viu em que suma, então ele abriu a nuvem e então eu vi a sua face, ele me mostrou a sua face e ele falou comigo face a face a respeito de tudo isso que você vê acontecendo agora na igreja e ele me pediu para ir e fazer estas coisas na terra e preparar as nações para a vinda do Messias. Mas agora eu já compartilhei mais profundamente quando ele disse que todo aquele que ousar, contestar a sua missão, eu não vou perdoar, eles não vão entrar no reino de Deus. Quer contesteis nos seus corações ou apenas verbalmente ou nos seus corações, alguns profundos segredos que o Senhor agora me permitiu revelar, eu sempre escondi de vocês, mas todo aquele que ousar, contestar esta missão, vai acabar no lago de fogo. Esta conversa na sala do trono, agora eu compartilhei com um pouco mais detalhes, ainda há outros detalhes que eu não posso compartilhar ainda, mas para vocês é escolher, escolham o grande avivamento, aleijados estão andando, este é o tempo tão tremendo na história da igreja, então haverá um contínuo serviço de cura até Menengai 5. O Messias está vindo, estejam sempre prontos em todos os tempos, sejam santos, recebam Jesus, sejam humildes, estejam prontos, sejam obedientes, honrem a Deus, honrem os servos de Deus. Você pode dizer que estes aqui, se você não honrá-los, esqueça sobre o céu, até uma criança pode dizer e ver isto. Agora você sabe que a nuvem que veio em Kisumu, lá dentro está Ele, é Ele que está lá dentro, é Ele mesmo, Deus Pai, que está dentro daquela nuvem. Se Ele abrisse a nuvem, assim você o veria lá, tremendo, tremendo, aleijados vão andar, cegos vão enxergar, surdos vão ouvir, mudos vão falar, os mancos vão andar, paralíticos vão andar, lesões da coluna vertebral curada, os órgãos internos, o fígado, o rim, enfermidades cardíacas, totalmente restaurados e sãos agora, toda a enfermidade debaixo do sol, eu comandei o sangue de Jesus sobre toda a terra, aqueles que estão sintonizados e aqueles que são membros do arrependimento e santidade, aqueles que ouviram a voz do Senhor e obedeceram. Então com este comando agora haverá muitas curas através da terra, o Messias está vindo, obrigado. 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 Obrigado.